Estava comendo um lanche aqui no restaurante aqui do lado, aí tem uns caras aí tomando cachaça aí, né? Uns muriçoqueiros que estão tomando toco, mais um outro boca aberta aí, lascado, que anda com ouro, tuzão, cruzeiro. Só carrega a frete sem confuturo, porque tá daquele jeito, né? E fica aí. Aí metendo o pau no Bolsonaro. Aí culpa do Bolsonaro é que eu não voto mais no Bolsonaro. Eu não voto, eu voto no Lula, mas votando no Bolsonaro eu não voto mais. Aí os caras começaram a discutir, mas rapaz, o Lula é ladrão. Ah, não, Bolsonaro é ladrão, Bolsonaro é ladrão. Aí ele tava fazendo um monte de coisa. Aí eu falei assim, rapaz, a culpa do diesel não é culpa do Bolsonaro não. Aí não, o presidente serve pra quem então? Falei, o presidente serve pra governar, mas a Petrobras não tá no alcance dele. Vocês não sabem nada de política falando bobagem aí, rapaz. Ah é? Então por que o óleo diesel tá tão caro? Eu falei assim, o óleo diesel tá tão caro porque motorista de caminhão é tudo burro. Por isso que tá caro. A resposta é simples, cara. Cês pagam pra andar com frete ruim. Se ninguém carregasse, o frete melhorava, mas cês vai e paga pra ir ainda. Aí, mas teve um velho Catarina ali, ficou meio grilado, sabe? Não gostou muito de eu ter chamado ele de burro não. Mas não falou nada também não. Viu com o papai aqui a tração nas quatro rodas, né velho? Eu já tava ficando meio nervoso também, pra me chapar a orelha de um velho daqui pra ali. Mas não gostaram não. Só teve um que tava com o rabo cheio de cachaça lá e falou assim, É verdade que não dá, é verdade, você tem razão, não é burro mesmo, é tudo burro mesmo. É, só falou tudo, é burro, é burro, é burro.